Fala galera, estamos começando mais um vídeo e o vídeo de hoje, cara, é tenso demais, demais mesmo. Por quê? Porque nós ficamos sabendo da história de um velho que morava aqui nessa casa que a gente vai hoje e esse velho, passado um tempo, ele sumiu. Sumiu e ninguém nunca soube notícia, a família nunca soube notícia, procurou, procurou, nunca encontrou esse velho. Então, hoje, nós viemos aqui mostrar o local que ele morava e ver também, quem sabe, encontrar alguns vestígios, alguma coisa, quem sabe. Eu estou tenso, falava errado para vocês, em todos os vídeos que nós fizemos até agora, esse é o mais tenso que eu estou. Estou meio nervoso, me tremendo todo, mas vamos lá, vamos mostrar esse vídeo para vocês. Pessoal, vamos para mais essa ação de hoje. Vamos que vamos. Então, dá para perceber que é bem, ó, abandonado. É, abandonado, muito mato. Devagarinho. É, rapidinho, mano. É, hoje... Já são exatamente 11, 11? 11 horas e 30 minutos. 11 e meia. Vixi, meu irmão. 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 É, é bem provável, por aqui. É, tem muito tempo aqui, viu? Os penei já estão todos. Aqui é o que, irmão, ó. Vamos dar uma olhada. É, é um corral, mano, nada. É, é um corral, mano, nada. A casa, a casa. Parece que tem alguém na casa. Muito barulho. Ó. Nossa, a casa é muito sombria, viu? Faz um bom tempo, viu? Eu tô tão nervoso, porque eu tô com o palhaço de pau aqui só quebrando. Observe se tem alguma coisa. Cobra. A gente tem que entrar na casa pra ver. Ok, cuidado, cuidado, cuidado. A casa tá bem fechada, viu? Vamos, vamos, vamos. Na casa, na casa, na casa. Bora, tem que encarar. Era a porta, é? Era a porta. Bora, bora, bora. Vamos, vai fazer, gente. Vai fazer, gente. É a minha impressão ou tá se movimentando? Tá se movendo. Bora, 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 bora. Vamos ver, vamos ver. Não, não, tem que voltar, tem que voltar. Tem que voltar, tem que ver. Tem que ver de perto. Bora, vamos voltar, vamos voltar. Não, 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 não. Não, não, não. Deixa eu ir. Bora, bora. É o quê? Cara, é um negócio preto com a... Não, bora, 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 bora. Vamos entrar. Caraca, a casa é muito fechada, o mato, ó. Já veio aí? Vem que eu disse, pessoal. Vem que eu disse que era bem tenso. É bem tenso mesmo. Bora, 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 bora. Tá me enganado, velho. Saiu? Não. Saiu? Não acredito. Saiu? Sumiu. É alguma coisa, viu? Vamos lá, você. Tô armado. Bora, bora, bora. Se for a câmera, pega. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Oi, que novo, gente? Vem, gente. Bora. Bora, 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 bora. Bora, mas... Não existe. Não, não, não. Alguma coisa tem. Tem, tem, tem. Bora, bora, bora. Tem alguém aí? Não, vamos. Pera aí, para aí. A gente tá baixo, né? Tá baixo, tá baixo, tá baixo. Paga, barulho. Paga, vem. O barulho, o barulho, o barulho. Não, não, não. Nossa, olha lá, olha lá, olha lá. Não apareceu, apareceu. Vai, vai, atira, tira. Atire. Cadê junho? Bota foco, bota. Bora, tem alguma coisa. É alguma pessoa, alguma pessoa. Quem tá aí? vou me entrar, vou me entrar, pode ser alguém aonde? vai lá, vai lá quem vai, vai vai, 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 vai é alguém? não, vem aí, ó não, não, tem ninguém não cara, bicho, eu jurava que tem alguém aqui é uma pessoa, eu jurava tem alguém aí? pode ter certeza, absoluta bora, bora, bora bora, se for alguém mesmo bora pergunta se tem alguém aí bora, tem alguém aí? ó, ó lá, ó lá, ó lá, eu não falei a você que tem alguma coisa, ó aonde? lá, lá no chão, ó, não tinha aquela sacola ali vem aqui, velho vem em cima ali, ó vamos entrar, vamos entrar, não tem jeito bora, vai, 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 vai na frente olha, pedras senta aí vem lá, vem lá, vem lá bora, 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 bora rápido, rápido, a gente vai e volta bora, 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 bora junto bora, 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 bora bora, 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 bora bora, bora, bora volta, moça vamos embora, vamos embora não, não, a gente fica aqui não bora, bora bora, bora gente não, é alguma coisa com o O velho, alguma coisa com o velho, viu?